Fala, galera! Aqui é o Heraldo Luiz e essa é a primeira vídeo-aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Eu vou começar aqui com umas vídeo-aulas sobre conceitos básicos de química que vão ser muito importantes no futuro para as aulas de química analítica em si. Hoje, a aula é sobre número atômico, número de massa, massa atômica e massa molecular, mol, massa molar e número de mol. Bom, pessoal, o número atômico é representado pela letra Z maiúscula. Ele indica o número de prótons no núcleo do átomo. Lembrando que, em um átomo, sempre o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ele é sempre representado por um número subscrito antes do símbolo do elemento, dessa maneira. Como, por exemplo, aqui temos o hidrogênio, ele tem um próton no seu núcleo. Aqui, o sódio, 11, quer dizer que ele tem 11 prótons no seu núcleo. E o cálcio, 20, quer dizer que ele tem 20 prótons no seu núcleo. O número de massa, representado pela letra A maiúscula, ela é a soma total de prótons e nêutrons presentes no núcleo do átomo. Ele é representado pelo número sobrescrito antes do símbolo do elemento, dessa maneira aqui. Então, por exemplo, aqui, gente, temos o hidrogênio com um próton e massa 1, quer dizer que ele tem 0 nêutrons. Aqui temos o sódio com o número atômico 11, quer dizer que ele tem 11 prótons, o número de massa 23, quer dizer que ele tem 12 nêutrons no seu núcleo. O cálcio, com o número atômico 20 e o número de massa 40, indica que ele tem 20 nêutrons no seu núcleo. Com isso, gente, temos que relembrar um pouco o conceito de isótopos. Isótopos são elementos com o mesmo número de prótons no seu núcleo. Por exemplo, aqui temos o hidrogênio com o número de massa 1, o número de prótons 1, com o número de massa 2 e o número de prótons 1, pode ser chamado de hidrogênio com o número de massa 2 ou deutério, um hidrogênio com o número de massa 3 e o número atômico 1, que é o tríteo. Esse é um elemento artificial já, ele quase não tem abundância natural na natureza, e tem um tempo de vida útil, um tempo de vida, meia-vida muito curto, na verdade. Notem que, apesar do número de massa diferente, o número atômico é o mesmo. E isso indica que eles são isótopos. E isótopos significam sempre o mesmo elemento. Na verdade, a palavra isótopos vem de iso, que é igual, e topos, que quer dizer lugar, ou seja, lugar igual. Eles ocupam o mesmo lugar na tabela periódica. Para ocupar o mesmo lugar na tabela periódica, tem que ser o mesmo elemento. Isótopos, por outro lado, são elementos com o mesmo número de massa. Como, por exemplo, temos aqui o cálcio com o número de prótons 20, número atômico 20, e o número de massa 40. O argônio tem o número de massa 40 e número atômico 18. Eles têm números de massa igual, iso quer dizer igual, baros, relativo à massa, massa igual. Porém, o número de prótons é diferente. Então, sempre isóboros indica elementos diferentes. Bom, agora, a massa atômica. A massa atômica apresenta a média ponderada do número de massa de cada isótopo. Vou dar o exemplo aqui já do hidrogênio, que tem uma abundância natural de 99,985%. O deutério tem uma abundância de 0,015% na natureza. Então, a massa atômica é calculada pela média ponderada, ou seja, 99,985 vezes 1, mais 0,015 vezes 2, representando a proporção de hidrogênio 1 e hidrogênio 2, dividido por 100. Esse valor dá 1,00015 unidades de massa atômica, que podem ser representadas por U, UMA ou DA, que significa Dalton. Esse valor, na verdade, é 1,00794, mais ou menos, 0,00001 unidades de massa atômica, porque a conta é um pouquinho diferente do valor real. Porque tanto esse valor 1 quanto esse valor 2 não são valores inteiros. Existem alguns defeitos quânticos, o pessoal chama, que alteram um pouco esse valor de massa. Ele pode ser um número quebrado. Isso que vai dar alteração na massa calculada entre os isótopos e na massa real que está presente na tabela periódica. Mas como são efeitos quânticos, não vou entrar muito em detalhes aqui. A massa molecular, por sua vez, é a soma das massas atômicas presentes na molécula. Por exemplo, o ácido sulfúrico, que é presente na bateria do carro, todo mundo já conhece, ele tem a fórmula H2SO4. Então, a sua massa molecular é duas vezes a massa de hidrogênio, mais uma vez a massa do enxofre, que é 32,065, mais quatro vezes a massa do oxigênio, que é 15,9994, nessa soma dá 98,04848 unidades de massa atômica. O clorhante de sódio, apesar de ele não ser uma molécula, ele ser um grupamento de íons, nós usamos o termo também massa molecular, aproveitando, e é calculado da mesma forma. A soma da massa do sódio, 22,98976928, mais do cloro, 35,453, e temos a massa, então, do clorhante de sódio, 58,4427 unidades de massa atômica. O mol, gente, é um dos principais assuntos desta teleaula. Na verdade, tudo o que eu falei agora é para chegar já no conceito de mol. Ela é uma unidade fundamental para a química. Muitos dizem que ele é tão importante para a química quanto a dúzia é para um comerciante. Todo mundo sabe que quando eu falo em dúzia, quer dizer 12 unidades de alguma coisa. Uma dúzia de ovos, 12 ovos. Uma dúzia de latinhas, são 12 latinhas. A definição de um mol, um mol de um objeto, contém um determinado número de objetos igual ao de átomos existentes em, precisamente, 12 gramas de carbono 12. Então, gente, como chegaram nesse valor do mol? Número de átomos presentes em 12 gramas de mol. Eles dividiram a massa de 12 gramas por essa massa aqui de 1,99267 vezes 10 a menos 23 gramas. Essa massa é a massa de 1 átomo de carbono 12. Essa massa nunca foi pesada, óbvio, ela é muito pequena. Ela é calculada também por meios quânticos, da mesma maneira que eles calculam os defeitos de massa. Eles acham essas massas também, mas são massas calculadas. Essa divisão dá o valor de 6,0,221 vezes 10 a 23. Esse valor aqui é o número de Avogadro, que é uma constante determinada por esse cientista. Então, toda vez que eu falo em 1 mol, eu estou falando em 6,0,221 vezes 10 a 23 unidades desse material que eu estou tratando. Então, 1 mol de carbono 12 tem 6,022 átomos de carbono. É um número sempre constante. Com isso, a massa molar representa a massa de 1 mol de substância já em gramas. Como já foi determinado, 1 mol de carbono 12 tem 12 gramas. Daí, foram fazendo, por exemplo, 1 mol de sódio 23 tem aproximadamente 23 gramas. Eles fizeram sempre a conta da mesma maneira e chegaram no mesmo valor. Por isso que eles falam que o valor de Avogadro é constante. Bom, daí como eu calculo a massa molar de moléculas? Do ácido sulfúrico, da mesma forma que a massa molecular, a massa molar é calculada pela soma das massas molares dos elementos presentes na molécula. Então, 2 vezes a massa de hidrogênio, mais uma vez a massa do enxofre, mais 4 vezes a massa do oxigênio. A massa molar do ácido sulfúrico é 98,048 gramas. O problema de sódio de maneira análoga, ele tem uma massa de 58,4427 gramas. Agora é a massa molar. Apesar de serem numericamente iguais, eu entendo que são unidades diferentes, são grandezas diferentes. E o número de mol, finalizando, que é o mais importante de todos, representado pela letra n minúscula, ele é sempre a razão da máxima substância pela sua massa molecular. Então, essa é a fórmula, n minúscula é o número de mols, m minúsculo é massa, e mm maiúsculo, ou pode ser só 1m maiúsculo, é a massa molar da substância. Então, como exemplo aqui, qual o número de mol contido em 29 gramas de cloreto de sódio? Então, fazemos as contas, o número de mol vai ser 29, que é a massa, dividido por 58,34, que é a massa molar do cloreto de sódio. Então, achamos o valor de 0,496 mol, ou seja, praticamente meio mol de cloreto de sódio presente em 29 gramas do sal. Uma conta inversa pode ser feita da mesma maneira. Qual seria a massa que contém 0,6 mol de ácido sulfúrico? Então, fazemos a mesma conta, que 0,6 vai ser igual à massa de ácido sulfúrico, dividido por 98,048, desculpa, que é a massa do ácido sulfúrico, massa molar. Então, temos que em 0,6 mol de ácido sulfúrico, representam 58,82,78 gramas do ácido sulfúrico. Bom, galera, essa era a primeira vídeo-aula. Sabe alguns conceitos básicos para começar. Se vocês gostaram do vídeo, clique em curtir, dê um like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, sigam nossa página no Facebook, facebook.com.br, que há sem dúvidas, no Twitter, arroba que há sem dúvidas, nosso blog, que há sem dúvidas, ponto blogspot, ponto com, ponto br. Qualquer dúvida, sugestão, além de deixar comentários no vídeo, você pode também mandar o e-mail para que há sem dúvidas, arroba gmail, ponto com. Nas próximas vídeo-aulas, eu vou tratar com vocês de soluções e cálculos estequiométricos, que vão usar muitos conceitos de mol, massa molar e número de mol. Gente, valeu, até a próxima!